24 de janeiro, personalidade no amor e no sexo 24 de janeiro, qual é o signo ele é aquariano ou é aquariana? O que gosta entre quatro paredes e como esta pessoa se comporta na hora H? Esse é aquariano, na hora H, na hora do sexo, é romântico ou vale tudo? Vou falar para você também qual o ponto fraco desse signo no amor, qual o par perfeito para quem nasceu em 24 de janeiro para casar e ter namorado, relacionamentos duradouros. Esse aquariano, o que ele diz, o que ele faz, como você identifica que ele está apaixonado? Vou te falar, tudo o que você precisa saber sobre esta pessoa de aquário que tem o libido altíssimo e pouca gente fala isso. Só fala que é feio frio, seu querido, pensa nos libidos mais altos de toda a astrologia, essa pessoa, que adora beijos na boca reservadamente, não vai dispensar isso. E adora carinho nas costas, isso deixa a pessoa louquinha por você. Se você conhece alguém ou é de 24 de janeiro, vou dar um spoiler, preliminares demoradas, preliminares demoradas e penetração com beijo na boca, essa pessoa caidinha por você, e tem mais, na hora H, faça em lugares diferentes, isso vai realmente fazer ela pensar ou ele pensar em você. Meu ser de luz, conhece alguém que nasceu nessa data? Ou você nasceu nessa data, 24 de janeiro? Vem comigo, vamos descobrir tudo sobre essa pessoa, no amor e no sexo. Agora, há os aquarianos, símbolo de independência e até desapego. Será uma boa ideia estar no relacionamento com ele? Depende, esse é um signo de pessoas frias, eu não digo isso, eu digo pessoas reservadas. Eles também são o signo que, segundo a astrologia, mais rompe casamento e namoro. Delícia? Bom, depende, só não ocupe muito o espaço dele, ele odeia ser pressionado, isso mesmo que você ouviu. Para se relacionar com qualquer aquariano homem ou mulher, é necessário cautela. São muitos ciumentos, sim, ninguém fala isso, mas camuflam muito bem seus sentimentos. Falei bobeira, se você é de aquário e está vendo esse vídeo, você tem ciúme sim, só que você sabe camuflar muito bem esse ciúminho. Como conquistar qualquer homem ou mulher de aquário? Para deixar um aquariano encantado, é preciso, além de espontaneidade, mostrar suas habilidades, compartilhar suas ideias, seu intelecto. Consequentemente, quando se relaciona com um aquariano, ele precisa sentir segurança. Farão tudo para que outra pessoa também sinta segurança ao lado dele. Mas, muita atenção, aquariano precisa de espaço, então, provavelmente, o relacionamento precisa enfrentar uma certa distância, sem pressão. Se a pessoa não responder o seu WhatsApp quando você mandar a mensagem, depois de dois segundos, não pira, dá espaço para o seu crush, namorado ou seu novo contatinho de aquário. Tá bom? Meu ser de luz, lembrando que o maior desafio para esse signo é a dificuldade de se integrar. Você não vai ficar vendo o aquariano te falar te amo em público entre quatro paredes, sim. Agora, em público, não. E digo mais, se ela te falar ou ele te falar te amo, pode casar porque ama de verdade, tá? É uma pessoa que realmente se só fala te amo quando sente realmente segurança. Ele não fala te amo nem para o cachorro dele, só fala se amar mesmo, tá? E entre quatro paredes, eu falo e afirmo. É o signo de menos mimimíssima da cama. Não tem nada a ver um aquariano aquariana fora da cama e em cima da cama. É possível que eles compartilhem fetiches com você e criem um espaço único e seguro entre quatro paredes. Se você quer saber como agradar ou conquistar um aquariano na cama, saiba que para deixar essa pessoa totalmente satisfeita, basta usar toda a sua sabedoria. Conversa sobre desejos e fantasias. Além de explicar seus pensamentos e vontade, aquariano vai adorar entender como você gosta do sexo. O que ele quer satisfazer e quer satisfazer também, tá? O que falar para um aquariano? Fale suas vontades. Não descarte o romantismo. Sem esquecer das conversas safadas. Eles adoram realizar fantasias. Eu digo mais. Esses signos que geralmente fazem um sexo a três, os aquarianos são mais propensos a isso. Pronto, falei. Abuse dos detalhes. Se sentir seguro, faça que o momento seja perfeito. Aposta em carícia e muito contato físico. Como eu falei, ele vai demonstrar mais em gestos, palavras e carinho do que em palavras, tá? Eles adoram criatividade quando o assunto é posição diferente. O sexo com liberdade sem nenhum pudor. Experimenta fazer amor com ele em cima da mesa ou com ele em cima da mesa, em cima da pia, tá? No sofá, na cabeceira do sofá, tá bom? Experimenta. Estou dando uma dica para você aqui, tá? Eles adoram criatividade. Então, vai em frente. Não faça de forma alguma com nenhum aquariano. Não seja previsível. Isso faz com que eles sintam entediados e, consequentemente, podem perder a vontade. Aquarianos gostam de ser surpreendidos. Então, estão sempre esperando que você traga algo, principalmente ousadia, para as quatro paredes. Costumo dizer que esses nativos são pessoas perfeitas para realizar fantasias loucas. E não deixam nada guardado na sua cabeça. Geralmente, se dão muito bem na cama com libra, gêmeos, ares, sagitário e leão. Libra, gêmeos, ares, sagitário e leão. Meu ser de luz. Os aquarianos deixam o amor de lado quando o sexo entra. Eles se entregam na cama, tá? Aquário possui uma energia sexual perfeita. Além de se abrirem na transa, conseguem ser e fazer o que quiserem. Você, meu, é incrível. Eu acho que é o sigo que mais muda fora da cama e em cima da cama. Parece que está possuído esse trem. É incrível, tá? Oito curiosidades sobre o sigo de aquário no amor que pouca ou quase ninguém fala. Número um. É normal se casar mais de uma vez. Número dois. Dificilmente se relaciona com alguém apenas pelo amor. Número três. Tem uma grande dificuldade de demonstrar em palavras o que sente. Número quatro. Costuma encontrar a pessoa amada nos seus círculos de amizade. Ou seja, primeiro o amigo, depois o amor. Número cinco. Busca primeiramente um amigo e, segundo lugar, um namoro. Número seis. Temer de relacionamentos sérios que possam tirar sua liberdade. Número sete. Suas demonstrações de afeto podem ter um tom irônico ou debochado. Número oito. A maioria das suas relações chegam ao fim por incompatibilidade de gênios. Vou falar para você agora oito verdades que provam que se você é de aquário e está ouvindo esse vídeo, você vai se identificar. Se eu acertar as oito, eu quero o seu like. Número um. Você tem suas próprias opiniões e odeia seguir modinhas. Número dois. Ficar quieto não. Você é naturalmente ansioso e agitado. Número três. Você sempre tem bons argumentos para rebater a opinião alheia. Número quatro. Você não aceita nenhum tipo de preconceito ou intolerância. Número cinco. O que tira você do sério? Pessoas que tentam controlar a sua vida. Número seis. Você costuma ser muito querido e valorizado por todos os que te rodeiam. Número sete. Você tem dificuldade em falar e expressar seus sentimentos. Número oito. A sua sinceridade chega a incomodar, afinal, você... Sua vida anda travada? De uma hora para a outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem extras e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no whatsapp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo, 43-99-64-3321 Astrólogo Michael, te aguardo no whatsapp. Destrave a sua vida hoje. Idê-lo, 3,520-3221 Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma